Então, esses trabalhos que é feito com as crianças, muitas vezes nós viramos pessoas dentro da igreja que dão presta para o inimigo. Então, quando o pastor fala assim, nós vamos realizar o trabalho com as nossas crianças, nós queremos que os pais traguem as crianças. Aí tem um bom dia, mas pra quem você vai fazer as crianças? Ah, as crianças são uma bagunça que vai fazer isso, que é lindo? Então, irmão, essas crianças são instrumentos de Deus a nós ouvirmos. A palavra de Deus diz a boca da criança que está em perfeito formou. E nós não temos oportunidade pra elas, pra elas aprenderem a regolher o pé, a ler a palavra de Deus, a orar. Quando é que elas vão criar o incentivo de vir aqui na igreja pra fazer isso? Porque lá na sala a gente trabalha tudo isso com as crianças. Mas elas precisam criar o ato de que isso também é feito aqui dentro da igreja. E quando você ouve uma pessoa falando isso, você olha pra ela e fala, tá, eu te indico em nome de Jesus. Porque isso é certo do inimigo na vida das nossas crianças. Mas as nossas crianças, Deus diz que aquele que não se interesses como criança não exerará o reino do céu. Então, quando a gente ouvir alguém falando algum tipo de coisa que vem, pra que ter tratamento infantil? Aí vai recadar dinheiro de novo pras crianças? Tudo bem, faz mal? E Deus tem que dizer forte de você. Na hora já vai entender, amém? Amém. Amém. Amém.